Hoje é o pior dia para o meu irmãozinho. Aconteceu uma coisa terrível, só que ele não sabe de nada ainda. É o seguinte, a gente não pode falar nada para o Arthur ainda, porque ele vai ficar muito triste com isso, tá? Tá bom. Vamos esperar ele acordar e tal, e vamos tentar enrolar ele. Oi, gente! Não é para falar nada sobre a Sofia. Onde é a Sofia, gente? Eu acho que a gente deveria falar o que aconteceu com a Sofia. Hum, eu acho que não está na hora. O que está acontecendo, o Arthur era o melhor amigo da Sofia, mas infelizmente isso acabou. Teve que viajar para um outro estado e infelizmente eles nunca mais vão se ver. Quer dizer, nunca mais é uma palavra muito forte. Então resolvemos chamar a Ana Estela para ver se ele esquece a Sofia. Onde será que está a Sofia? Oi, Arthur! Oi! Você quer ir no parquinho? Quero! Vamos lá, então. Arthur, o que você mais queria nesse momento? Ah, é a Sofia. Não, eu estou falando aqui do parquinho. Ah, e no balanço. E no balanço, então eu vou chamar a Ana Estela para ficar com você, tá? Eu vou dar uma saída agora, fechou? Deixa eu ir lá. Arthur, vamos brincar? Vamos! Arthur, você está com essa cara? Ah, eu estou saudável de uma pessoa. Tá, entendi. É, gente, está meio difícil. E aí, gente, será que eu devo contar para ele? Se sim, deixa o like aí. Arthur, Ana Estela, eu tenho um desafio para vocês. Isso aqui é a chave de um carro, certo? Oi? Calma aí, calma aí que eu vou te explicar. Eu vou esconder essa chave em algum lugar aqui do parquinho, certo? Se caso vocês acharem essa chave, eu vou levar para um lugar onde vocês quiserem, tá? Tipo assim, se vocês quiserem ir para Paris, eu levo vocês. Vocês que escolhem. Até para a praia? Até para a praia. Até para o céu? Até para o céu. Não, para o céu não, né? Eu não quero ir para lá agora, não. Vamos lá. Você quer ir agora? Para o céu? Para o céu. Não, você está muito nova ainda. Eu quero conhecer Jesus. Não, você não quer conhecer Jesus, não, pelo amor de Deus. Você está triste? Não. Então, pronto. Eu quero conhecer Jesus. Eu vou esconder a chave, tá? Agora. E vocês vão procurar, fechou? Tá bom. É isso. Gente, eu vou esconder a chave em um lugar que eu acho que eles nunca vão procurar. Ou vão, né? Que é aqui, gente. Não é coisa das crianças, ó. Literalmente, gente. Tem um monte de coisa de criança aqui. E eu vou colocar, deixa eu ver... Onde será que eu coloco, gente? Aqui, perto dos giz. Tem um monte de coisa de volta, pronto. Prontinho. Arthur, vamos se separar para eles de encontrar mais rápido? Vamos. Eu vou para lá e você vai para lá. Tá bom. Eu acho que a chave está aqui dentro. Ele sabe que tem uma porta, meu Deus. Arthur, você sabe que tem uma porta, né? Parece que a chave não está aqui dentro. Onde que o Matheus escondeu essa chave? Meu Deus, eu vou falar. Ah, cansa. Eu acho que eu vou descansar. Arthur, vem procurar. Tá bom. Gente, como está meio difícil para eles, eu vou dar algumas dicas. Olha, Estela, Arthur. Seguinte, eu vou dar algumas dicas para vocês. É, quando você estiver chegando perto da chave, eu vou falar assim, está quente. Tá. Quando estiver muito triste, eu vou falar, está frio. Tá. Fechou? Está o quê? Está frio. Está muito frio. Muito frio. Vamos lá. Matheus, ajuda com o quê? Ajuda com o quê? Hã? Que isso? Caraca, está cheio de negócio. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ó, está começando a ficar quente. Começando a ficar quente. Foi, não. Aqui está frio. Muito, muito frio. Muito frio. Espera aí. Frio, continua esfriando. Continua esfriando. Continua esfriando. Está quente. Quente. Muito quente. Muito quente. Esfriou. Esfriou total. Esfriou total. Quente. Quente. Está frio, gente. Ó, congelou. Congelou, literalmente, Anistela. Está começando a esquentar de novo. Ó, vocês querem outra dica? Vocês querem outra dica? É, a chave está em um lugar onde toda criança gosta. E tal? Já sabe? Aqui as crianças. Será? Será? A criança gosta de muito vários lugares, tá? Ih, gente. Para que eu fui dar essa dica? Será que eles vão achar agora? E aí, gente? Acharam? Não. Ó, uma coisa que eu falo para vocês. Está quente pegando fogo. Está quase pegando fogo em tudo. Sério mesmo. Ó, a cortina. Pegou, começou a pegar fogo, gente. Começou a pegar fogo na cortina. A cortina está pegando fogo, gente. Está tudo pegando fogo. Está tudo pegando fogo. Está muito quente. Muito, 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 muito quente. Sério mesmo. Não sei se eu sei que está pegando fogo. Vocês que acabaram de se queimar, Anistela. Se queimou. Você está se queimando. Sério mesmo. Está muito quente, gente. Pelo amor de Deus. Muito quente, muito quente. Olha o que você fez, Anistela. É, está bagunçando tudo. Está muito quente, hein? Achou? Achou! Me dá aqui agora. E vamos lá para o desafio. Vem cá, chega aí. Pronto, gente. Como vocês acharam a chave juntos, vocês têm direito a um lugar. Eu quero que você leve o meu videogame. Para jogar videogame? É. E você? Só tem direito a um. E aí? Eu quero videogame. E você? Quero o quê? Está pensando? Eu quero no campo das bonecas. E aí, Arthur? Não, videogame. Video game. Tá, então vamos fazer o seguinte. Vamos te dar impa ou pá. Eu escolho pá. Fechou e você impa. Vamos lá. Um, dois, três e... Ganhei! Pera aí. Quem que é impa e quem que é pá? Eu sou pá. E você? Eu que sou pá. Pera aí. Eu que sou pá. Tá. Ele é pai e você é impa. Então você ganhou? É. Então eu vou ter que levar o Arthur para jogar videogame. E você também vai gente com ele. Então eu gosto de videogame mesmo. É isso. Então vamos lá. Vamos lá. Deixa eu, gente. Vamos lá agora. Vocês vão aqui na frente. Só a gente tem que arredar, né? Ah, tá bom, né? Agora deixa eu ver aqui como... Ai, gente. Algum de vocês sabe dirigir? Nós somos criança, né, Matheus? Então, acho que tem que colocar aqui, né? É. Deixa eu... Pronto. Coloquei. E agora? Dirige. Carro, dirige. Ué, por que não tá indo? Você tem? Você tem. É pilotar. Ah, já sei. Tem que colocar R de rapidão, né? Não. Assim, ó. Aqui, ó. R de rapidão. Sai. Peraí, R de rapidão. Pronto. Ai, meu Deus. Peraí. Calma. Foi. Ué, por que não tá andando? Não, não. Porque você tem que colocar a mão aqui, né, Matheus? Coloquei. E acelerar. É, você tem que colocar o pé lá. E você tem que colocar a marcha assim. É, meio... Acho que não tá indo pra lá, gente. E agora acelera. Vamos fazer o seguinte. Vamos de pé. Não. Cansa aí. Vamos lá. Mas antes da gente ir, eu queria te contar uma coisa, Arthur. Aconteceu uma coisa com Sofia e ela não vai mais morar com a gente. Ela foi embora pra outro estado. E agora, gente, o que eu devo fazer? Se vocês querem continuação dessa história, deixa seu like e se inscreve no canal. Foi muito bom os momentos que já passamos juntos. E eu tenho certeza que a família Criat e o Arthurzinho nunca vai esquecer da Sofia. E aí, Alcateia? Será que a Sofia deve voltar um dia? Se sim, e enche esse vídeo de muito like.